Bom dia a todas e a todos. O senhor João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Senhor Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Senhor Veib Tapeba, secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Senhora Mônica Stankiewicz, secretária-executiva da Convenção de Minamata sobre Mercúlio. E co-anfitriã, comigo neste evento de escuta, com representantes das populações mais afetadas pelo mercúrio, usado na mineração artesanal do ouro. Gostaria de abrir essa reunião de consultas, saudando calorosamente os povos indígenas e comunidades tradicionais de toda a América Latina e Caribe. É uma honra e um prazer recebê-los aqui no Palácio da Amaraty. Muito mais do que a sede do Ministério das Relações Exteriores, este edifício é patrimônio do Brasil e local de diálogo, não apenas entre diplomatas ou representantes de governos, mas também destes com a sociedade civil. Foi assim em maio passado, quando alguns de vocês participaram do Seminário Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, que inaugurou um amplo processo de consultas que viria a culminar em agosto na realização dos diálogos amazônicos e da cúpula da Amazônia e a adoção da Declaração de Belém. Essa declaração contém medidas que deverão ser implementadas pelos oito países partes do Tratado de Cooperação Amazônica. O documento reflete o compromisso conjunto da região em enfrentar as causas e consequências da exposição dos povos indígenas e populações locais ao mercúrio. O Brasil não tem medido esforços na luta contra esse mal. O mercúrio, com origem em atividades ilícitas, tem sido combatido com a força da lei, como demonstram as operações de desinstrução em terras indígenas, desintrusão de terras indígenas. O uso do mercúrio no garimpo legal, por sua vez, tem sido objeto de mapeamento e atividades de capacitação no âmbito do projeto para o desenvolvimento do Plano de Ação Nacional para Extração de Ouro Sem Mercúrio, a ser submetido à Convenção de Minamata sobre Mercúrio. É neste contexto que se insere a iniciativa do Brasil de sediar estas consultas. Conforme mandato da última Conferência das Partes à Convenção de Minamata, elas visam a ouvir opiniões daqueles que sofrem na pele as consequências da exposição ao mercúrio empregado na mineração artesanal e em pequena escala de ouro. A diplomacia não paira acima da sociedade. Nem é feita apenas fora do Brasil. Pelo contrário, ela deve ser alicerçada nos anseios da sociedade e formulada com base em amplo debate. Política externa e interna são complementares e se combinam no mesmo propósito, que no caso brasileiro está refletido no programa de governo que saiu vitorioso das urnas no ano passado. Este programa inclui a proteção do meio ambiente e da saúde humana e o resgate da dignidade dos povos indígenas dentro e fora do nosso país por meio da cooperação internacional. É com muito orgulho e alegria, portanto, que compartilho com vocês esse momento especial que estamos vivendo no Brasil. Agora temos o Ministério dos Povos Indígenas representado nesta mesa pelo seu secretário executivo. Esse é um feito inédito e um passo importante no resgate de cinco séculos de dívidas com os nossos povos originários. Temos também novas políticas públicas sendo desenhadas e postas em ação em benefício das comunidades locais e tradicionais do Brasil. Assim, é nosso desejo como governo aprender mais com vocês para construirmos juntos as soluções para os desafios que enfrentamos na mineração do ouro e em tantas outras áreas importantes e urgentes. É por isso que estamos aqui hoje. Desejamos que esse espaço seja amplamente aproveitado nessa consulta e estamos ansiosos para ouvir os resultados dessa conversa, que, tenho certeza, será muito profícua na reunião de amanhã dedicada à preparação dos países da América Latina e do Caribe à COP 5 da Convenção de Minamata. Como disse no início, o Itamaraty é um lugar de diálogo com a sociedade. As posições negociadoras que o Brasil leva aos mais diversos foros internacionais têm sido construídas com base no diálogo. Essa tradição está sendo retomada e reforçada neste governo. E acreditamos que essas consultas refletem esse mesmo espírito de diálogo amplo no âmbito da Convenção de Minamata. Da mesma maneira que não queremos mais falar da Amazônia sem os amazonidas, não queremos mais debater as consequências do mercúrio sem aqueles que são diretamente afetados. O Brasil espera que essas vozes sejam ouvidas hoje, amanhã, e no final do mês na COP 5 em Genebra. Sejam todas e todos bem-vindos e tenham uma excelente reunião. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela palavra e bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a Ambasadora Maria Laura da Roja e Secretaria de Indigenous Health Beiber Tapeba e Vice-Ministra Eloy Terena e Vice-Ministra Capobianco. Eu estou muito feliz de estar aqui e gostaria de, desde o começo, agradecer a todos os governos do Brasil para nos hostar hoje este importante reunião e a todos os ministérios envolvidos. Eu gostaria também de agradecer a todos os representantes e organizadores por vir a esta reunião. Eu sei que para alguns de vocês, o trabalho foi muito longo e complicado, então eu me honra de vocês e também de agradecer a todos os observadores. Obrigado por seu interesse para ouvir a esta reunião. Esta reunião foi organizada pela Minamata Convention Secretaria por causa da decisão da Conferência dos partidos na semana onde as partidos do Minamata Convention decidiram para buscar os perspectivos e indígenas, entre outros, sobre o uso de mercurio no artesano e smolské gold mining. Nós sabemos que artesano e smolské gold mining é o maior uso e maior uso de mercurio globalmente. É um fato de ser conhecido. E, portanto, é uma prioridade e é uma urgência. E este evento, eu vou mencionar, foi possível thanks to generous financial support of Norway, Sweden, and Australia. Minamata Convention on Mercury é um global legal-binding agreement to protect the health of people and the environment from human-induced emissions of mercury. and this is a young convention that has been in force for six years only. The global community that designed the convention did it based on the well-established scientific understanding that mercury is very harmful to people and the environment. It is recognized by the World Health Organization that mercury is one of the top ten chemicals of greatest concern in relation to human health and public health. And we know that there are no safe levels of exposure to mercury. Children, women of child-bearing age, including pregnant women, are at the highest risk when exposed to mercury. and protecting vulnerable populations is emphasized throughout the entire Minamata Convention. Inclusive and meaningful participation of stakeholders in the work of the convention is very important. And this is because convention covers the entire life cycle of mercury. And that means that there are many sectors involved. and those who are engaged in mercury use and those who are impacted by mercury have real-life experience and perspectives on what should be the solutions. Participation of indigenous people is especially important because artisanal and small-scale gold mining, as we call it in our convention, with mercury use is taking place in many of your territories and on several continents, including here in Amazon. And let me here recognize that it's often without the indigenous people free and prior and informed consent. I'm very glad that we have begun a process to increase engagement of indigenous people in the implementation of the convention. And at this meeting, we are looking forward to hearing your views and perspective and your thoughts on the use of mercury in this sector. I visited Minamata in Japan a few weeks ago for the first time. You may know that Minamata Convention is named after a place, a city, Minamata in Japan. And this is a place close to our hearts because of the human and environmental strategy that occurred there due to mercury pollution. Several decades ago, many people were poisoned by mercury from the industrial discharges containing mercury. I met the victims of mercury poisoning, storytellers about lessons learned, local and national governments. And the Minamata city today is a beautiful place and people are still committed to share their life stories to ensure this strategy never happens again. And let me read a commemorative text from the Municipal Museum in Minamata, which says that Minamata disease, as it is called in Japan, has presented us with many challenges which have made us painfully aware of the repercussion of environmental pollution and have taught us the values of lives and human rights. We are now striving to utilize what we experience and learn from Minamata disease to help steer our city in the correct direction for the future. We believe it is our serious responsibility to keep conveying our experience to people in Japan and around the world. By doing so, we can make sure that future generations will never have to suffer from the kind of pollution that caused this strategy and can share these lessons with the whole of the humankind. So what happened in Minamata lives in our memory as a reminder of the urgency to make mercury history. And this is the slogan of our convention to make mercury history. Thank you so much. Thank you. Bom, muito bom dia cada um e cada um de vocês presentes nessa consulta. Queria inicialmente fazer aqui menção à secretária executiva da Convenção Minamata, Mônica, senhora Mônica, Maria Laura, secretária-geral das Relações Exteriores aqui do nosso governo brasileiro, doutor Eloy Terena, nosso advogado, parente indígena, secretária executiva do Ministério dos Povos Indígenas, no qual eu saúdo todos os representantes aqui do nosso governo, representantes também exteriores e todos os parentes indígenas, lideranças, representantes de organizações indígenas presentes nessa consulta. Nós estamos aqui na condição de secretária especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, uma secretária que atua com a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, e ela é responsável também por fazer as ações de saneamento ambiental, monitoramento da qualidade da água, e esse problema da prevalência do mercúrio nos territórios ocupados pelos povos indígenas tem sido um agravo importante que a César tem acompanhado, e nós temos um departamento dentro da nossa instituição que cuida desse tema. Primeiro, para dizer para vocês da nossa particularidade em implementar essa política, nós atuamos em mais de 900 territórios indígenas no nosso país, os dados do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele apontou um crescimento importante na população indígena brasileira, de 2010 nós possuímos cerca de 800 mil indígenas, e os dados publicados nesse ano, ele aponta praticamente o dobro da nossa população indígena brasileira, evidentemente as políticas do nosso Estado precisam acompanhar esse crescimento populacional, nós temos 305 povos indígenas acompanhados pelo governo, pelas ações, pelas nossas políticas, para além das ações de proteção aos povos indígenas em situação de isolamento voluntário, e na César nós temos 34 distritos sanitários especiais indígenas, que são unidades centralizadas, responsáveis pela execução da nossa política de saúde indígena nos territórios. A população indígena tem sofrido há décadas com o avanço do garimpo de ouro ilegal em suas terras, que contaminam rios, solos, destroem ecossistemas, acabam com a biodiversidade, contaminam os nossos alimentos, levam a inúmeras doenças e aumentam significativamente a violência nos territórios. Os modos de vida, a cultura, as tradições, são impactadas diretamente pela presença do mercúrio e por quem leva o mercúrio para dentro dos territórios. O mercúrio, que é despejado em nossos rios, termina nos corpos que é hoje a população mais vulnerável do Brasil em relação a essa pauta, nós, os povos indígenas. Qualquer estratégia que busque diminuir essa contaminação precisa incluir essa população para ser eficiente e justa. E é por isso que estamos aqui hoje. O mundo testemunhou, no início do ano, a emergência que o povo Yanomami sofreu e ainda tenta se recuperar. Primeira vez na história do nosso país, uma emergência sanitária de interesse nacional por desassistência foi reconhecida pelo Estado brasileiro. O governo anterior deixou com que o garimpo avançasse não só no território Yanomami, mas em diversas terras indígenas do país. As pesquisas revelam um nível de mercúrio muito acima do aceitado nacionalmente e internacionalmente. E o mercúrio hoje está atingindo o crescimento e desenvolvimento das crianças indígenas. Quando nós falamos do tema Yanomami, nós estamos falando da maior terra indígena do Brasil, território de quase 10 milhões de hectares, que tem representantes indígenas presentes nessa consulta. Uma população que teve uma redução, de acordo com os dados do IBGE, é, portanto, presente elementos do índice de morte de uma subnotificação que precisa ser investigada. Os esforços para atendimento a essa população são intensos desde o início do ano. A CESAEA tem colaborado com instituições competentes para realizar um projeto de monitoramento ambiental visando caracterizar a contaminação da água à qual a população está exposta no território Yanomami. Preciso reforçar que criamos, inclusive, um centro de emergência que tem acompanhado essas ações naquele território. E nós estamos, realmente, ainda muito preocupados com a situação naquele território. São ações que são interministeriais. Nós entendemos que o nosso problema da saúde tem a ver diretamente com o mercúrio, tem a ver com a presença, ainda, de garimpeiros naquela região. E o perfil dos garimpeiros é um perfil, inclusive, que nós temos indícios de foragidos da justiça que acabam se afugentando dentro do território praticando essa atividade ilegal. Visando estruturar as ações para analisar substâncias tóxicas na água para o consumo humano, especialmente o mercúrio, a CESAEA está em tratativas com o Instituto Evandro Chagas, que possui laboratórios de referência no Brasil para a execução de um projeto de monitoramento dessas substâncias na água em terras indígenas a nível nacional. Além disso, ações que vêm sendo articuladas com os demais entes federados são a notificação de casos de contaminação crônica por mercúrio, especialmente nas áreas impactadas pelo garimpo na Amazônia, e a realização de inquéritos abrangentes para apurar a contaminação da população por mercúrio e garantir o acesso aos serviços especializados de atenção. Internamente, nós criamos um grupo de trabalho no âmbito da CESAEAE para estruturar a resposta recentemente. Esse grupo tem o objetivo de criar protocolos de atendimento, capacitações das equipes, estratégias de monitoramento, estratégias de comunicação de risco, intensificação de notificações e guias para que tantas equipes como a população saibam o que deve ser feito nos casos de contaminação. Com esse GT, que se articula com os de seis do nosso Distrito Sanitário Especiais Indígena e o território, a CESAEAE pretende ser referência da resposta a essas populações, com uma resposta coordenada e eficaz aos desafios da temática. A CESAEAE lida hoje com os problemas de saúde da população, mas a real solução do problema está muito além dela. A CESAEAE e os povos indígenas precisam de uma ação eficiente, integrada, que não foque somente nos atendimentos aos povos atingidos, mas principalmente na não contaminação deles. É preciso acabar com o garimpo ilegal nacionalmente e internacionalmente. É preciso encarar com seriedade a contaminação da população indígena para que não se cometa um genocídio desses povos. É preciso que as ações sejam articuladas com as populações, que o processo de definição das estratégias tenha participação dos povos atingidos. Por isso, o dia de hoje é fundamental para que avancemos na redução das contaminações de mercúrio. Esperamos que, a partir da escuta que acontecerá hoje, possamos avançar na proteção da população indígena e de seus territórios. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente o secretário-executivo, João Paulo Capobianco, secretário-executivo da Convenção de Minamata, a senhora Mônica Stambiski, secretária-geral Maria Laura da Rocha, nosso secretário Veibe, secretário especial de saúde indígena, na pessoa de quem eu cumprimento todas as lideranças presentes, servidores do MPI, da CESAI estão presentes também, lideranças indígenas, povo, vejo aqui a Alessandra Munduruku, o Dário, o Júnior, o povo Caiapó, enfim, todos os parentes, inclusive os nossos convidados de fora. E gostaria também de saudar a todos, em nome da ministra Sônia Guajajara, que hoje era para estar aqui conosco, mas como vocês devem estar acompanhando, ela está numa missão, assim como a ministra Marina, uma missão emergencial interministerial lá no Amazonas. Eu gostaria de registrar muito rapidamente que o Ministério dos Povos Indígenas, conduzindo agora por nós, indígenas, tem essa missão de garantir o respeito ao direito dos povos indígenas. E aí nós incluímos tanto a proteção dos territórios, quanto também toda a biodiversidade presente dentro desses territórios. Os povos indígenas, em virtude do nosso próprio modo de vida, tem essa ligação direta com a natureza, a preservação da biodiversidade, e por isso nós temos uma relação própria com o meio ambiente, que traz esse equilíbrio das diversas formas de vida que ali existem. Aqui eu estou dizendo não só a vida física, biológica, mas também a vida espiritual, a relação que os povos indígenas têm com os encantados. E na América Latina existe também muitos outros povos em situação de isolamento e de recente contato que precisam ainda mais ser respeitados. Eu quero aproveitar e consignar, em virtude do debate que está inclusive ocorrendo, ocorreu na semana passada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e agora no âmbito do Congresso, continua, a atividade do garimpo em terras indígenas é totalmente incompatível com o modo de vida dos povos indígenas. Isso porque o regime jurídico constitucional que foi projetado pelo constituinte originário no artigo 231 atrelou ao modo de proteção, a proteção ao modo de vida dos povos indígenas também, a proteção ambiental, o equilíbrio com o meio ambiente. Isso foi reafirmado na decisão na semana passada do Supremo Tribunal Federal, que afastou também o marco temporal declarando sua inconstitucionalidade e trouxe ali um item específico dessa proteção ao meio ambiente que é 100% compatível com os modos de vida. Então essa proximidade com o meio ambiente nos torna particularmente vulneráveis aos impactos do mercúrio sobre a saúde e o meio ambiente. Sabemos que o mercúrio é um elemento químico tóxico e liberado no meio ambiente por atividades humanas como a mineração, produção de energias a partir de combustíveis fósseis e processos industriais. E esse processo atinge o ecossistema, os sistemas alimentares, os meios de subsistência das comunidades indígenas e uma profunda desestabilidade social e cultural dentro das comunidades indígenas. porque com a atividade ilegal do garimpo e da mineração não vem só aspecto da saúde. Nós vemos muitas comunidades, muitas lideranças inclusive refugiadas dentro de seus próprios territórios. Quando os povos indígenas consomem peixes e outros alimentos contaminados com mercúrio, correm o risco de sofrer sérios danos à saúde, incluindo problemas neurológicos, danos ao sistema nervoso central, danos ao desenvolvimento fetal e outros problemas de saúde. Vemos essa situação a partir de alguns estudos realizados e ainda em andamento no Brasil. O secretário Weber acabou de citar aqui várias iniciativas que a CESAI já tem empreendido. Sabemos que hoje o mercúrio em grande escala é usado em garimpos ilegais que estão em terras indígenas. É uma situação que este ministério tem enfrentado para combater e ir atrás de soluções para ajudar as comunidades indígenas impactadas. E atrelado a todas essas ações que a CESAI tem empreendido, já no marco dos 100 dias do governo do presidente Lula, foi instituído esse comitê interministerial de desintrusão. Um comitê inédito, permanente, instituído por decreto presidencial, que reúne 22 ministérios e órgãos, né, sob coordenação do MPI, mas num esforço conjunto com outros ministérios. E informo também que no âmbito deste comitê foi aprovado um plano de trabalho que constam 32 terras para serem desintrusadas, né, 32 terras com alto índice de invasão. Então começaram as operações por Yanomami, passou por alto rio Guamá, e como vocês sabem, esta semana a força interministerial, né, que está na terra indígena Piterewa e trincheira Bacajá. Portanto, é importante reconhecer e abordar a vulnerabilidade dos povos indígenas aos impactos do mercúrio, bem como tomar medidas para reduzir a emissão de mercúrio e proteger tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. Isso inclui a implementação de regulamentações rigorosas para controlar a emissão, o monitoramento da qualidade de água, dos alimentos e também a educação das comunidades indígenas e da população em torno sobre os riscos associados ao mercúrio. Nós esperamos que nesta reunião de escuta o secretariado da Convenção de Minamata sobre o Mercúrio esteja atento aos relatos das lideranças indígenas que aqui estão e que possam alertar a sociedade brasileira sobre o malefício do uso do mercúrio em qualquer esfera. E, para isso, nós estamos primando muito por aquilo que nós chamamos de diálogo intercultural, que é essa capacidade do governo brasileiro de dialogar com os povos indígenas, respeitando a sua diversidade, as suas especificidades e trazendo uma escuta ativa. Então, a presença do Ministério dos Povos Indígenas tem aqui um duplo sentido. Sentido de garantir a presença dos povos indígenas, mas também um sentido pedagógico, de fazer com que as instâncias governamentais que antes não estavam tão habituadas a lidar com povos indígenas, hoje isso é uma realidade. O Estado pluriétnico, que amanhã a Constituição completa 35 anos, inaugurado pela Constituição de 1988, ele deve ser concretizado a partir dessa assentada em níveis paritários entre representantes do governo e representantes dos povos indígenas. Então, é este o nosso objetivo na terra indígena Anomami, que está em processo de expansão para outras terras, como já citado aqui. Estamos dispostos a fazer deste nosso esforço um compromisso global. e faremos isto ouvindo diretamente aqueles e aquelas que estão sendo atingidos por essas ações ilegais em seus territórios. Então, em nome do Ministério dos Povos Indígenas, eu quero desejar um ótimo evento a todos, a todas e a todos. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Caríssima embaixadora Maia Laura da Rocha, secretária-geral do Ministério das Nações Exteriores, nossa parceira de tantas, tantas atividades nesse momento em que o Brasil retoma a sua ação internacional de forma proativa. a senhora Eloy Terena, secretária-executiva do Ministério dos Povos Indígenas, o Eip Tapeba, secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, e a senhora Mônica Stark-invice, secretária-executiva da Convenção de Minamata sobre Mercúrio. Bom, essa reunião é de extrema importância e eu saúdo todos os participantes em nome de três grandes lideranças brasileiras que colocaram esse tema que aqui vamos tratar nessa reunião no topo da agenda. Nosso Dário Yanomami, Maial Payakan Kayapó e Alessandra Mundo Orucu são lideranças que vêm alertando e nos orientando sobre a dimensão da gravidade do problema que todos temos que enfrentar aqui no Brasil. Essa reunião envolvendo a comunidade tradicional e os povos indígenas da Maratina e do Caribe, preparatória para a COP5 de Minamata, sobre o Mercúrio, que ocorrerá em Genebra, o fato de ela ocorrer aqui no Brasil para nós é uma imensa honra, porque é um compromisso do governo brasileiro, desde o início da gestão do presidente Lula, de trabalhar em sintonia absoluta com a sociedade, com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais. Portanto, as informações, as orientações, as observações que os senhores trarão, senhoras e senhores trarão aqui nessa reunião, serão fundamentais para o aprimoramento das políticas a serem adotadas pelos países membros da Convenção de Minamata para enfrentar esse gravíssimo problema de saúde pública e ambiental que enfrentamos em vários dos nossos países aqui representados. Estamos fazendo todos os esforços para que o Brasil reassuma sua posição de protagonista em temas ambientais nos debates internacionais, reconhecendo a importância de tratar desses temas com a gravidade e urgência que merece. Isso depois de quatro anos de absoluta ausência do nosso país nesses debates. Procuraremos ser os melhores anfitriões nessas reuniões preparatórias e desde já desejamos sucesso nas discussões que ocorrerão aqui em Brasília nos próximos dias envolvendo a Convenção de Minamata. O engajamento da sociedade civil nos fóruns de decisão é uma das marcas e uma das prioridades do nosso governo. E a Convenção de Minamata sobre Mercúrio veio preencher uma lacuna importante no controle das substâncias perigosas. O Brasil, desde o início, engajou-se nas negociações para a criação da Convenção e contribui de forma destacada para a inclusão de provisões no que diz respeito ao uso do mercúrio em mineração artesanal de ouro em pequena escala. Essa preocupação reflete a importância com que vemos os impactos do uso inadequado de mercúrio nas populações indígenas e nas populações tradicionais. O combate ao uso de mercúrio na mineração artesanal exige cooperação e a realização de ações sinérgicas entre as diversas políticas públicas e entre governos e povos indígenas e comunidades tradicionais que são particularmente afetadas por contaminação. ocasiões como essa de hoje são importantes para facilitar o diálogo e a troca de experiências e melhores práticas que possam apoiar o fortalecimento do envolvimento desses atores, vocês, fundamentais na implementação da Convenção de Minamata. Senhoras e senhores, pesquisadores têm encontrado níveis inaceitáveis de contaminação com mercúrio nas populações indígenas e comunidades tradicionais. Temos por obrigação enviar todos os esforços para reverter essa situação. O governo federal está construindo, ou melhor, reconstruindo, as ações de fiscalização ambiental e reforçando a cooperação com as demais áreas de governo envolvidas no combate aos crimes ambientais com atenção especial para a região amazônica, como todos têm acompanhado. Nosso compromisso é aproveitar nossos recursos naturais para melhorar a vida de todos os brasileiros de maneira responsável e sustentável. Nosso objetivo é alcançar o desmatamento zero até 2030, compromisso assumido pelo presidente da República e toda a sua equipe desde o início do seu governo. E temos conseguido importantes avanços nesse sentido. Reduzimos o desmatamento da Amazônia em mais de 48%, de janeiro a agosto, comparado com o mesmo período do ano anterior, e nesse mês de setembro esses índices ultrapassaram 60% de redução. Além disso, logo no início do ano, em meio a uma grande crise humanitária, foi criada uma força-tarefa pelo governo que logrou reduzir de forma significativa a área de garimpo ilegal no território Anomami, embora sabemos, o Dário Bey tem nos alertado, que ainda falta muito a ser feito. Mas avançamos significativamente. estamos intensificando, como o Eloy aqui já informou, ações em várias outras áreas, particularmente nas teias da Pitereu e Trincheira Bacajá, no Pará. Queremos que o uso de mercúrio um dia seja apenas história. Precisamos investir em pesquisas para encontrar alternativas sustentáveis e não tóxicas para o seu uso. Precisamos reduzir a disponibilização de mercúrio com origem em processos antropogênicos, até que se chegue a um patamar de mercúrio zero. Este ano, o IBAMA já aprendeu mais de meia tonelada de mercúrio ilegal e vamos avançar muito nesse processo junto com a Polícia Federal. Desejo aos participantes um encontro produtivo, certo de que as contribuições daqui advindas serão de grande valia para o processo de implementação da Convenção de Minamata na América Latina e no Caribe. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigada. 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 Obrigado.